E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa lá, compartilha aí. Mano, eu tô aqui, né, no corredor aí dos Youtubers. Eu fiquei aí no ranking 1, mano, eu fiquei farmando aí bastante, né. Você pode ver aí que eu tô no ranking de 1 de vitórias. Também aí no ranking 1 de dinheiro, né, eu fiquei farmando aí bastante, né. Fiquei jogando muito, aí a mandinha até gastou uns Robux aqui, porque a gente pode ver que ela nem tá aqui. Então, tipo, se para mim eu tô com isso daqui e demorei pra juntar isso daqui, demorou bastante. Eu não gastei Robux com dinheiro, apenas com as molas, tá. Parece que segunda-feira eles vão tá aumentando os valores das molas. Então, se você tem Robux, pega elas agora, porque por enquanto elas estão baratas, tá. É só você ir na página do jogo e ir lá em loja, tá, nas Game Pass lá, e pegar, que a mola é permanente. Depois tô aqui no ranking, no terceiro ranking aqui, né, de mortes. Eu não, eu, eu fiquei farmando, só que agora eu não tô mais farmando no ranking de mortes. Porque acho que não vale a pena, mano. Se você quiser tentar aí ficar no ranking de mortes, você vem aí e fica se matando aí. Eu vou tá jogando uma partida aí e já já eu vou aí tá falando os códigos. Enquanto isso, eu vou tá falando aí que na próxima atualização parece que eles vão tá adicionando aí poderes, né, poderes aí que... Tipo jump, speed, essas coisas, entendeu, escudo e essas coisas assim, mano. Vamos tá passando aí, essa mola Angel, tá, isso que vocês falam é que eu sou hack, ela não mata, tá, então, ela não mata, então, não é hack, beleza. E ela é um pouco cara, ela tá 175 Robux, só que continua barato, né, porque dependendo aí do game, ela é muito cara, entendeu. Eu vou tá aí passando de novo e eu vou falar aí dos códigos, né, é bastante código, eu vou tá deixando aí embaixo para vocês estarem copiando e colando, entendeu. Vamos tá aí passando, opa, beleza. Ok, passei, mano, é muito easy com a mola, é muito easy, tem como ganhar muitas vezes e... E o bom, né, que ali o máximo parece que é vezes oito, então não aumenta, não tem vezes dezesseis, e isso até que é bom. E é bastante tempo, né, dez minutos aí, tem como você ganhar aí bastante vezes. Eu já ganhei dez vezes em uma partida, então, tipo, eu passei cada um minuto, né, cada um minuto aí, eu passei uma vez. Porque é muito easy, mano. Eles tá falando pra mim parar de usar a mola, só que eu vou continuar com a mola, só para mim conseguir cair, ficar no rank, né. Eu sei que eu já tô bem alto, mas eu quero aí pegar aí umas mil vitórias, né. E eu vou tá aí falando dos códigos, vamos tá aí passando mais uma. Ok, beleza. Ó, a fase do Dudu aqui. Mano, easy demais. Easy demais, já tô conhecido aí no jogo também, né. Então, vamos... Eita, e aí, calma aí. Vai, foi. Beleza, acaba a partida. E eu vou tá aí falando dos códigos, né. Aí, mano, é... Só falando aí que eu peguei os códigos lá do canal do... Do dono do jogo, né. Na verdade não é o dono do jogo, mas eu peguei lá no canal aí do Beta, né. Que ele fez aí o vídeo aí de todos os códigos. Eu tô aí repassando aí para vocês, se vocês ainda não pegaram. Primeiro código é Cadu, é Totem, tá. Esse código aqui. Depois é este código aqui do outro dono do jogo. Depois é do Beta, tá. É só vocês indo copiando aqui, mas eu vou deixar aí embaixo aí para vocês estarem pegando também, tá. Depois tem esse daqui, BR... Calma aí, que eu fiz errado. Se algum código que eu coloquei aqui tiver errado, eu... Eu vou tá deixando aí embaixo aí certo para vocês, beleza. Depois tem o Dudu com H. Não sei se é o Dudu Beteira. Depois tem o Gabi Master. K-U-E-D-I-D-I-O. Beleza. Lolo. Underline. Beleza. É com L, tá. Com L ali. Depois tem o meu código, Gustavo Blox. Nina Gamer. Nina Gamer foi. Muda Games. Calma. Muda Games. Aí. Lons. Amandinha, que é aí a Amandinha que tá lá no ranking. Estela. A namorada do X Marcelo. E o X Marcelo, né, é claro. Caral TV. Bia Gamer. Aitoac GB. Aitoac GB. Guga 028. Lala Games. Isso foi. O King. Mano, é muito código. Então, é bastante. Nicolas. Ó. Nicolas. YouTube 1. Caso eu deixei aí embaixo também errado, é só vocês verem o vídeo aqui, tá. Porque talvez. Mas eu acho que ele vai ir. Vou tá deixando aí tudo certo. Blox. Aí. Coloquei certo. Lucas. Panda. Panda. G-A-K-O-F. Gamer. Esse daqui eu não sei como que é, certo, tá. E eu não sei se é com dois I, mas aí embaixo eu vou tá deixando certinho aí. O Russo Place. Isso foi. E. B. Com dois H. Beleza. Não, não foi também, mas eu vou deixar aí certo. LOL. BR. K.K. E AW. Um código muito aleatório. AW, né. Não sei se é algum youtuber. Mas acho que é um código aí aleatório. Porque no vídeo lá ele falou que tem alguns códigos aleatórios, né. Vamos tá aí passando mais algumas aí. Ahn. Das partidas, né. Então, mano. É muito OP. Tem algumas fases que as pessoas não sabem passar. Mas é bem fácil, mano. Eu acho bem fácil aí. Tipo, eu uso a mola mesmo porque eu quero. Entendeu? Mas eu sou sim bom no parkour. Mas não muito, né. Aqui, ó. Essa mola aqui eu não morro. Então, eu meio que fico variando, né. Variando dela. Fazer aí do show. Vamos tá passando aí de boa. Essa fase aqui também tem que tomar cuidado. Tem pessoa que acha que eu sou hack. Só que alguns veem que eu tô usando a mola. Aí ganhei easy, mano. Muito easy. Vai tá acabando aí a partida. Vamos tá esperando, né. Que falta pouquinho. Ok, beleza. A fase do Seag Heart. Opa. O cara que perdeu o Dominus. Mas ele já conseguiu, né. Recuperar o Dominus. Que bom. Porque, né. Mano, um Dominus aí não é nada barato. E o dele aí também é o... Não é o mais caro, né. Mas o valor aí já é um pouco carinho aí. Ok. Então tá passando. Opa. Quase morri. Salve aí para todo mundo que tá no server, tá. Algumas pessoas aí que me conhecem. Que é no canal aí. E aquele bug da fase do B no Beter é meio ruim, mano. Eu vou tentar fazer uma coisa. Que é usar essa mola e ficar com... Olha, tem como. Mano. É sempre bom você ir arriscando, né. Que aí você vai passando aí de boinhas. Eu posso aí estar usando a mola. Ou eu posso estar usando essa mola aqui também. Que meio que tipo... Essa mola eu faço o parkour. Só que eu não vou morrer, né. Só vou morrer se eu cair. Aqui tem que tomar cuidado para você bater a cabeça ali. E acabar voltando. O jogo é bom, tá. Eu também viciei aí nesse jogo. Tá. Agora eu fui meio burro. Ou bastante burro. Vamos tá passando aqui de boa. Isso GG. Aí, mano. O stack aí do game. O cara aí que fica maneirando o jogo. Veio aqui no game, né. Adicionei ele. Ai, ai. Ok. Mano, muito easy. Eita. Eu fui expulso do server. Ok. Ok. Então eu já volto. Aí, mano. Voltei. Ahn. Vou falar aqui que eu tinha caído. Eu tinha aí caído. Olha, o cara virou developer, mano. O cara virou developer. Não sabia dessa, não. Pensei que ele... Olha, mano. Não sabia que ele tinha virado. Eu não sei, né. Porque ali tá developer, mas... É. Não sei. Mas do mesmo... Do mesmo jeito. Tá bom. Não é mesmo. Ele veio aí no game, mano. Ele veio aí que eu tava jogando. Então, né. Aí. Volta, passa. Mas nas faces, isso aqui é muito fácil. Depois eu vou falar aí com ele se ele virou developer. Ou eles só mudaram a tag mesmo. Easy. As do tech. Bem fácil. Aqui tem como você ir por baixo. Se você ver ali, tem como você ir por baixo. Mas não recomendo aqui por cima. É bem mais fácil, né. Então, eu não recomendo aí. A minha fase também, ela não vai aparecer agora. Mas acho que no vídeo que eu fiz desse jogo ontem, apareceu a minha fase, né. Então. Eu gostei da minha fase. Porque, tipo, a minha fase é um cone, né. Se tem que pular em cima dos cones. Uma fase, assim, diferente. Não é essas, vamos dizer, normais. Tipo, normal que é assim, com esses blocos, né. Então. Ali por cima não tem como ir, tá. Se você tiver mola, eu já falo aí. Que não tem como ir ali por cima. Se você pegar a mola e tal. Não tem como ir ali por cima. Ok. Vamos tá passando. Tem umas fases que é muito fácil, mano. Ok. Ó. Aqui, eu uso essa mola. Porque. Depende. Ah, não, mano. Olha. Ah, não. Morri no final. Morri no final. Tá falando que tá morrendo ali no chat, mano. Super normal. Não. Tem vezes que eu fico jogando aí. E os caras. Mano. Os caras ficam doidos. Eu já vi pessoas até chorando. Mano. Muito louco. Muito louco. Tá. Eu não tenho comandos, tá. Só tenho comandos no server VIP. E eu tô em server público. Mas acho que esse cara aí. Ele. Esse é do jogo, não. Ele tá aqui. Acho que ele tem comandos aqui. Ok. Ganhei. E use. Ah. Tô com quantas. Ó, mano. Daqui a pouco tô com 800, né. Se eu ficar aí. Farmando aí. Eu consigo. GG. Mano. Quase morri. Se eu não tivesse mudado de mola. Eu ia ter morrido. Eu ia ter simplesmente morrido. Estudo Marcial tava com um avatar aí de Halloween, eu acho. Ah. Sim, mano. Tô sim. Salve aí, mano. Para todo mundo aí que tá no server. Para todo mundo ali que tá aparecendo ali no canto. João. 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 Dois João. Top, né. Pandinha. Rafael. Essa vai para todo mundo, mano. Também apareceu aí no vídeo, né. Então. Vamos esperar essa partida acabar que eu vou estar jogando aí apenas mais uma partida desse game. O gostoso. O João tá aqui, ó. Nossa. Ai, tem quantos João? Dois João? É, dois João. Ah, tá. Esse aqui tinha até mais. Ok, vamos estar passando. Mudar a mola, né. Caso burra ou algo do tipo. Eu vou estar com a molinha. Mano, a papilha. É muito OP a mola. É muito OP. Porque é só você passar. Essa é a fase aqui, mas as pessoas não vão passar. Você tem que vir aqui e vir aqui no cantinho, tá vendo? É bem simples. Ai, ai. Porque tem algumas fases que as pessoas acabam aí falando com a gente que não consegue. Aqui tem um corta caminho com a mola muito legal. Você pula ali na bola e vem aqui logo de cara. Mano, eu vou até jogando o vídeo por aí, tá. É só pra mim falar aí dos códigos aí que foram lançados aí no game. Eles dão bastante dinheiro. E eu fui quicado de novo, mano. Eu acho que é por causa da mola. Não sei muito bem. Mas é isso, mano. É esse daí o vídeo. Fica com Deus e tchau. Fui. Fui.